Bem, você está sofrendo por aquilo que uma outra pessoa não fez por você. Então fique nesse podcast até o final e você vai ser transformado. Eu sou o Alisson Freitas e ela é Emília Fitness. E você está no canal Manual de Sobrevivência do Homem, o canal que vai te preparar para viver uma vida top, feliz e abundante, vencendo todas as dificuldades que aparecerem pelo seu caminho. Então vamos começar com a Emília. Nós estamos no nosso podcast. Galera, por quê? Porque eu tive esse ensinamento, que é um ensinamento de vida, e eu quero passar para as pessoas esse podcast, esse ensinamento que eu tive. Correto. Certo? Qual é o ensinamento? Por exemplo, sai o dia dos namorados. Aí a pessoa fica na expectativa que o namorado vai dar um presente. A pessoa que está ouvindo aí. Você está na expectativa. Você que se enquadra nessa situação. Só que aí o seu tipo... Está na expectativa de quê? De ganhar um presente dos namorados, ou uma surpresa, ou um jantar. Que o outro vai fazer algo ali. Que o outro vai fazer. Só que o outro, o biorritmo dele, o biotipo, não é o tipo que ela pensa que é o dela. Porque se ela espera receber do outro, é porque ela quer dar também, né? Ah, mas o biorritmo, eles não vão entender o que é isso. É tipo o jeito de viver da pessoa. O jeito de viver da pessoa. É a pessoa desligada. É uma pessoa que não liga para datas, vamos supor. Você está falando que tem uma pessoa que está com expectativa de uma outra pessoa. Isso. E que essa outra pessoa, a expectativa que ela seja igual, por exemplo, você comemora as datas. É, vamos supor. Aí você está na expectativa que eu também comemore as datas. Isso. Mas eu sou um outro tipo de ser humano, que não comemora as datas. Não tem muito atrelamento a isso. Não. E aí? Aí a pessoa, aí chega a dar. Aí o outro não fez nada, ela sofre. Ah. Aí ela fica pensando, tipo, pô, a pessoa não fez isso, pô, não fez aquilo. Poxa vida, eu fiz, né? Poxa, não ganhei nada. Aí a pessoa fica achando, esperando que o outro vai fazer o que ela faria. Só que o outro é o outro. O outro não é ela. Entende? Você parar de ficar criando expectativa, sendo que o outro não vai fazer, é o biorritmo dele. E tudo bem. Então a dica que você está dando é saber compreender que cada um é de um jeito. E aceitar. E aceitar e não ficar se frustrando, não ficar, tipo, até mesmo se vingar também. Ah, então quer saber, então, não me deu presente, então na próxima também eu não dou. É assim. Entendeu? Vamos supor, ah, foi o aniversário de fulano de tal. Você esqueceu. É o seu biotipo, você esquece. Ou então não tá nem aí pra isso. É. Aí a pessoa não recebeu pra ir. O que ela pensa? Ah, ano que vem eu não dou porque ela não deu pra mim. A vingança. Aí entra a vingança, entra o sofrimento, aí entra ressentimento, entendeu? Mas se a pessoa se liberta disso... Mas vai se libertar disso como? Pensando que a outra pessoa não sou eu, eu, meu tipo que é, que faz assim, que tudo bem. Mas aí a grande pergunta é o seguinte, tá, beleza. Você já entendeu que cada um é de um jeito. É. Aí você continua sendo você mesmo ou muda? Continua sendo você. Então você faz a surpresa. Isso. Sem esperar que o outro faça uma surpresa também? Exatamente, entendeu? Mas por exemplo aqui, será que não seria possível de avisar o outro, não? Como? O outro não tá muito interligado com surpresa. Uhum. Aí o que você acha de chegar e falar pro outro assim, olha, vai chegar o dia dos namorados. Você não acha legal fazer uma surpresa porque eu gostaria de receber uma surpresa bem legal, não? Aí é outra técnica. O que você acha disso? Aí o outro ia pensar assim, olha, é mesmo, hein? Nunca imaginaria de fazer uma surpresa, então eu vou fazer uma. O que você acha disso? Também, mano. Eu resolverei também o problema. Mas o grande legal da pessoa é que ela quer que seja algo espontâneo. Mas ele não sabe. Isso. Se não for espontâneo, tudo bem. Aí chega lá e ensina ele. Até ele aprendeu. Aí você não vive com a pessoa. Tá. Mas se for uma pessoa que você não vive com ela, você vai deixar. Você vai... Não, mas se você não vive com a pessoa, você não tem que esperar nada dela. É porque eu tô dando exemplo. É porque acontece isso. Você espera mesmo que você não está vivendo com outra pessoa. Estou dando o exemplo seguinte. Eu estava lá na academia, lá que eu estava trabalhando. É. Eu não convivo com ela. Mas todas... Espera, só eu vou fazer uma pergunta. Todas as pessoas são assim? Elas esperam que o outro faça algo por elas? É o que eu estou te falando. As pessoas são assim. Então, meu cérebro é bem diferente. Eu espero que ninguém faça nada por mim. É isso. Você pensa assim. Então você acha que todo mundo é assim. Entendeu? Tá. Mas agora, a grande X da questão. Você que está assistindo esse vídeo. Você espera que alguém faça algo por você? Ou você espera que ninguém faça nada por você? Qual é o seu biorritmo? É, eu tô falando. Se ela for o biorritmo de esperar... Não, espera. Você não entendeu. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui agora. Aí, vamos supor, 100 pessoas falam assim, eu espero que alguém faça algo por mim. Duas pessoas dizem, eu espero que ninguém faça nada por mim. Aí, a maioria que faz, é a minoria que não faz. Aí, a gente vai saber cientificamente, matematicamente, qual que é a verdade aí. Eu sei. Mas, independente disso, ainda que tenha uma pessoa que espera, esse vídeo é pra ela. Eu tô falando pra ela. Não é, com certeza. Ainda que tenha uma pessoa, você é como eu, você tá esperando... Não, mas espera aí. ...da outra pessoa. Você tá falando o que espera, mas eu tô falando o que não espera. Então, o vídeo é pros dois. Pode ser, é isso. Pros dois tipos. Eu tô falando assim, ó. Eu tava na academia lá. Trabalhei lá três meses, quatro meses. Ah, você tá dando o exemplo. Tá dando o meu exemplo. Aí, o que aconteceu? Vou só olhar ali. Na hora de eu sair da academia, o que eu esperava dos alunos? Festa. Eu esperava que eles fizessem uma festa pra mim de despedida. Que fizesse cartãozinho. Oi, Miriam, tudo de bom, não sei o que lá. Eles fizeram? Não fizeram? Não fizeram. Entendeu? E eu fiquei com aquele sofrimento. Poxa, não fizeram nada. E depois que ela me afixa, que é o quê? Eles não são Emília. Quem faria sou eu. Se eu tivesse como aluna, uma professora que tá saindo, eu me organizaria pra fazer uma festa de despedida. Eu faria isso. Porque foi o que eu fiz com a outra moça lá. Que eu fiquei no lugar dela. Eu organizei. Mas enquanto eu ficava esperando, eu fiquei sofrendo. Mas agora que eu entendi que não, eu não tô sofrendo mais. Porque o outro é o outro. Eu entendi. Você tá falando que você é um ser humano que organiza festas. Isso. De despedidas para pessoas que estão indo embora. Isso. As outras pessoas, pelo que eu entendi, as outras pessoas não são. Não são. Eles não têm esse poder. Não. Vou te dar um outro exemplo. A Maria, que é a menina que trabalha com a gente lá. Quando ela vê um cachorro na rua, ela vai lá, recolhe o cachorro e salva o cachorro. É. Você faz isso? Não. Ela vai continuar fazendo. Isso. Porque ela tem esse sentimento aí pelos cachorros. É. Você não. Não. A Maria é errada de fazer isso? Não. Você é errada de não fazer isso? Não. Cada um é de um jeito. É o que eu tô falando. Se cada um é de um jeito, você não sofra. É o que eu tô dizendo. É uma expectativa que o outro seja igual a você. Isso. Não sofra de achar que o outro vai ser. Vamos supor. Por exemplo. Seja você e pronto. A Maria passa lá e recolhe o cachorro. Você passa e não recolhe. Aí a Maria fica assim. Nossa, tá vendo? A Emília. Isso. Eu tô frustrada porque a Emília não recolheu o cachorro. É. Exatamente. Na verdade, quem tá com problema é quem? A pessoa que tá se frustrando. A Maria. É. Porque se ela compreendesse que cada ser humano é de um jeito e que você vai passar por centenas de cachorros e não vai recolher os cachorros porque você não sente vontade, você não está interligada com isso, aí ela viveria uma vida sem frustração. É o que eu tô falando. É o que eu tô passando. É a minha dica. Porque eu demorei 38 anos pra entender isso. Entendi. Então eu tô querendo passar pra pessoa que, saia, você tá com 18 anos, 20, sei lá, 40 e nem aprendeu isso ainda. Você está se frustrando porque o outro não é com você. Isso. Esse é o X da questão do vídeo. Esse é o X da questão do vídeo. Eu quero ensinar pra pessoa que não precisa se frustrar porque o outro é outra pessoa, você é outro e segue a vida tudo bem. Continue fazendo suas festas e despedidas, se o outro não faz, não tem problema. Se o outro não comemora o dia dos namorados, não tem problema. Agora, posso te dizer uma coisa aqui? Eu vou te dizer uma coisa. Diga. Eu estava no restaurante com a minha equipe de serviço. Eu trabalhei com essa equipe dois dias seguidos. Então, três dias. É, certo. Eu gosto de que todos comam a mesma quantidade de comida lá, porque eles serviram uma porção lá de filé de peixe. É. Eu queria que a Sâmara comesse o mesmo tanto que nós dois comemos. Certo. Então eu comecei a colocar no prato dela a comida. Isso. Eu sou assim. Você é assim. O outro rapaz lá não era. Sâmara, ele não estava nem aí para isso, ele ia comendo a comida dele e pronto. A Sâmara não servia comida direito. Eu acho que ela tem vergonha, não sei o que que era. Mas por incrível que pareça, isso aqui eu quero que você grave aí na sua cabeça, depois de um dia, quem estava fazendo a mesma coisa que eu? O cara. O carinha. Então a gente pode aprender. Claro. Eu não estou dizendo isso, não. Vai falando aí. Pode aprender. Tanto é, por exemplo, Quem começou a fazer os kits aqui? Eu. Fiz o kit Warlison, o kit Davi. Não é isso que eu fiz? Explica o que que é o kit. Eles vão saber o que é isso. O kit é o quê? O que que eu fazia? No aniversário do Warlison, eu montava uma cestinha com coisas gostosas que ele gosta de comer, ou algum presentinho. Eu fiz isso para o Davi também. No aniversário dele, dia das crianças, kit Davi. Eu colocava gulosei nos chips, tudo bonitinho lá para ele. Foi o que eu fiz. Eu não fiquei esperando que ele fizesse isso para mim. Gente, eu estou saindo porque eu estou fazendo o almoço. É, ele está dando o almoço hoje. Sempre ele faz. Aí, eu não esperava, mas eu fui fazendo. Aí que aconteceu um belo dia. O Davi fez um kit para mim. Então, eu vou mudar aí o que a gente está no nosso podcast. Você fez também. Mas as ideias estão se formando. Ou seja, você não tem expectativa que o outro faça aquilo que você faz. Você compreende que o outro é diferente. Mas também você saiba, que já aumentou isso, que o outro pode aprender com você, se você continuar fazendo. Porque se você não fizesse kits, porque o aprendizado demora, às vezes. Se você parar de fazer os kits, nós não vamos aprender porque a gente não sabe. Se a Maria parar de recolher cachorro na rua, eu não vou poder aprender porque eu não tenho interligação com isso. Se você parar de organizar as festas e despedidas, talvez as pessoas não vão aprender. Então, o grande segredo desse vídeo, aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você tem um espírito, com amor, com carinho, com dedicação, faça, porque você vai estar influenciando um monte de pessoas ao seu redor a fazerem o mesmo. Eu estou te dizendo, o cara, ele serviu a comida para mim e para a Samara, mano. E não fica, tipo, achando que... Quando eu vi isso aí, eu falei assim, olha, que legal, mano. Ele aprendeu, e eu vou te falar, ele aprendeu em duas sessões de quê? De dividir a comida. E também não achar que se a pessoa não fez, você fica sofrendo com aquilo e pensa assim, ah, também não vou fazer mais. É, porque aí você desiste de fazer aquela coisa que você gosta. Isso. Que você ama. É. E você desiste de ser uma luz no final do túnel para alguém. Porque, eu estou te falando, escuta o que eu estou dizendo aqui. As pessoas não sabem, ou não estão interligadas, ou talvez não querem também, né? É isso? É, então, por exemplo, a pessoa esqueceu do seu aniversário, aí você fica lá, quer saber também, não vou... Vou fazer de propósito também, não vou lembrar do aniversário dela. Não, a pessoa esqueceu porque ela esqueceu, ela é esquecida. Entendeu? Mas se você lembra, você lembrou, pronto, acabou. E não fica, tipo, ah, eu vou me vingar também. Talvez a pessoa pode ser má também, né? Não quer. Também. Ou tipo, gananciosa, ninguém sabe. Pode ser também. Mas o grande segredo de tudo é que você pode continuar fazendo suas coisinhas aí, que você ama e gosta de fazer. Isso, e para fechar, que acho que tem a ver o assunto, tem a ver com esse assunto também, né? Para aumentar o assunto aí, tem a ver. Você trata o outro como você se trata. Só aumentando o assunto, tem a ver? Ou não? É outro assunto. É outro assunto. É da banho, é outro assunto. Deixa aí para um outro podcast. Eu vou deixar esse para outro podcast. Outro não existe. Isso, vamos falar de outro podcast aí. Uma próxima... Então o negócio é o quê? O outro não vai fazer o que você faria. Isso. Entendeu? Então para de criar expectativa no outro e tudo bem. E se ele fizer, tudo bem também. E compreenda que o outro é diferente. Ele não é você. Ele tem outras habilidades. Ele não é você. Outros poderes, outros pensamentos, outros jeitos de viver a vida e está tudo bem. Isso. Continue fazendo aí suas coisas que você ama e se diverte. E que talvez o outro possa aprender, mas sem aquela expectativa de forçar. Isso. Então se você gostou desse podcast, dá um clique no like. Podcast com a Emília. Com a Emília Fitness. Vão no canal da Emília Fitness aí. Se você acha que esse vídeo te abençoou de qualquer forma, compartilhe. Porque a força maior do YouTube está no compartilhamento. Porque através de você, do seu dedinho, aquela pessoa que você conhece vai assistir esse vídeo. Porque ela confia em você. Você que é a pessoa que vai dizer, ó, esse vídeo é bom, pode assistir. Porque tem tantas coisas para assistir hoje que a gente às vezes não tem tempo. Isso. E se você está passando por aí e não é inscrito no canal. Inscreva. Indo para a nossa frase final que dizemos todos os nossos vídeos. Nós estaremos juntos como uma família fraterna e amorosa. Pelos séculos dos séculos. Uh! Uh! Tchau! 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 Ah, deixei ele, calma. Quer vir? É o que você queria fazer? Tchau! Tchau! Davizinho deu tchau. Tchau!